Fala rapaziada, eu sou Belen Mariano e bem-vindos para mais um vídeo do canal E ó, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma trollagem com a Natália, tá? Eu vou fazer uma trollagem com ela falando que basicamente a gente vai ser expulso aqui do apartamento Expulso não, né? A natureza vai expulsar a gente do apartamento A gente vai ter que abandonar a nossa casa, basicamente é isso Eu não vou ficar dando muito mistério porque vocês já viram aí no título, provavelmente, né? Ó, a Natália tá ali dentro agora, se arrumando, tomando um banho e tudo mais Porque a gente vai sair pra poder almoçar, né? E eu tô aproveitando esse momento que ela tá tomando banho pra poder explicar essa trollagem pra vocês, tá? Eu vou chamar ela ali daqui a pouco, vou começar a falar com ela E, mano, eu quero ver qual vai ser a reação dela Porque, tipo assim, pra quem não sabe, a gente veio pra cá, mano E eu e a Natália, a gente amou esse apartamento, a gente amou esse apartamento Ela, eu tenho certeza que não quer sair daqui tão cedo, mano Não quer sair daqui tão cedo, a gente vai ficar anos aqui, entendeu? Tipo, facilmente Então, tipo assim, eu boto fé que vai ser muito difícil dela querer sair daqui, mano E o motivo que eu vou falar é por conta do vazamento que tá tendo O que que tá acontecendo? Tá tendo um vazamento lá em cima, na sua cobertura Só que já vai ser resolvido, tá? Amanhã vai vir um cara pra resolver o problema do vazamento definitivamente Por completo, entendeu? Ele não tava podendo vir antes por conta do carnaval Então, era feriado e tudo mais, ele não tava trabalhando E a Natália já ficou pensando, tipo, nossa, véi Será que ele não vai vir pra arrumar e tudo mais, tudo mais? Aí ele me falou, me mandou uma mensagem falando que vai vir amanhã pra arrumar Só que ela não sabe O que que eu quero falar com ela? Eu vou ver se eu falo com ela Que o cara chegou pra mim e falou que não vai poder vir mais Porque esse problema não tem como resolver E vai continuar vazando o apartamento pra sempre Entendeu? Basicamente isso Vou ver se eu falo de uma maneira mais técnica Eita, que susto, mano Caraca, do nada, um barulhão na rua Que susto, mano Enfim, vou ver se eu falo de uma maneira mais técnica com ela Pra ver se vão se enganar nela direito, né? Vamos lá, bora lá Ela tava tomando banho, mas eu acho que ela já acabou, mano Porque eu não tô ouvindo barulho de chuveiro mais Amor Você já acabou o banho? Eu preciso falar com você uma coisa urgente Chega aqui rapidinho Chega no vinho Lembra que o cara ia vir aqui Pra poder Arrumar o negócio ali em cima E ele não tava podendo vir de jeito nenhum Oi? Então Ele acabou de me falar Que não vai poder vir Porque o problema ali na cobertura É um problema que é impossível de resolver Que impossível, gente? Eu não tinha tração Pois é, ele não conseguiu Ele já veio uma vez, não conseguiu Falou que não dá E sinceramente Eu bati boca com ele E a gente decidiu Que a gente vai sair daqui Não, que sair daqui, meu bem Ele tem que... Não, a gente vai sair, meu bem Eu já marquei É só chamar o outro cara Não faz sentido Meu bem, eu já marquei com todo mundo Já avisei que eu vou sair daqui Eu vou entregar o apartamento É isso Mas não faz sentido, meu bem A gente sair daqui A gente vai pra cá agora Deve ser mudança Pois é A gente vai agora pegar E se mudar pra outro lugar Pera, deixa eu só fechar essa janela aqui Só porque Pode ser que chova e... Não E molha aqui dentro Meu bem, é isso, mano Tipo, vamos ter que sair daqui Não tem jeito mais Já avisei que a gente vai sair Já entreguei o apartamento Já achei uma pessoa pra pegar o apartamento Já achei A gente vai ter que ir embora Não tem jeito Não tem jeito Amor, a gente nem tem lugar pra ir A gente vai morar aonde? Amor, eu não vou ficar no apartamento Que tá vazando água E que não dá pra... Que tá vazando água? Não tá vazando Tá vazando Tá lá em cima só de dar cabano Pois é Não tá acabando Porque ninguém vai arrumar Não, não faz sentido nenhum De verdade A gente vai fazer o seguinte A gente vai ficar morando Aham Naquele apartamento antigo Que a gente tava A gente vai voltar pra lá Não A gente vai voltar pra lá Não faz sentido Lá é ruim pros cachorros Lá é ruim pra gente Vai ter que levar tudo isso pra lá Não Lá era gostoso assim Não era não Era assim, meu bem Era suficiente Era bom demais Confortável Eu não tô acreditando Mas vamos fazer outra mesa Que cabe ali Não tem problema, meu bem A gente vai voltar tudo ao normal Não, não gostei Você tomou essa decisão sozinha De verdade Foi sozinha, meu bem Mas foi no impulso Não O cara falou que não consegue Arrumar em gente Ó, é o seguinte Arruma lá suas coisas Pega ali as roupas Por exemplo, do guarda-roupa Já põe tudo em caixas Eu não vou sair daqui Não vou sair Você vai dar um jeito De ligar de novo Falar que você tava irritada Que você tava se sentada Que você agiu no impulso Amor, não tem mais como Não Já era Você vai chamar outro cara Pra vir aqui Amor, já era Não tem jeito Ele não vai vir Não tem como arrumar Vamos embora Deixa eu já pegar Ele não tem como arrumar A gente é um Arruma Eu vou até Eu vou ver Até se eu começo No vídeo aqui Fala galera Sobrenei Mariano E mano, é o seguinte Estamos saindo de casa Já vou começar o vídeo Não, não estamos saindo de casa Não estamos saindo de casa Eu acabei de decidir Que a gente vai embora daqui Toma, tipo Pega essas coisas Oh, meu bem Para Não, a gente tem que Começar a arrumar as coisas Já, meu bem Nossa, tá jogando tudo Não vamos sair É porque tá na hora de sair Não vamos sair daqui não Amor Você vai O que aconteceu A gente vai fazer o seguinte O Brenner O cara falou que não ia arrumar Lá em cima Ao invés dele contratar Outra pessoa Ele foi lá E falou que a gente Arrumou Mas ele falou que não tem como Mais arrumar lá em cima Então eu desisto Eu desisto Vamos pegar as coisas Não, existe O cara falou que ele tá preguiçoso Que ele não quer fazer Amor, vamos juntar as coisas Não, a gente não mexe A gente vai olhar outra pessoa Para fazer A gente vai sair, meu bem Eu já peguei o outro apartamento De volta Não, ele quer voltar Para aquele outro apartamento Gente Já tá decidido, rapaziada Eu vou juntar as coisas aqui No estúdio Eu não vou ir Aqui, ó Seu computador Eu vou desconectar ele todo, tá? Não, não mexe Não mexe Eu não vou ir Se você quiser tirar as suas coisas E você vai Mas e você vai ficar aqui? Vou O apartamento não vai ser Mas não Você vai estar no apartamento De outra pessoa Não Eu vou ficar aqui Já cheguei uma pessoa Para pegar o apartamento Amor, por que você não Fica mais só comigo, velho? Não faz sentido Não Meu bem, eu não consegui conversar Nem pensei disso na hora Eu vou começar a juntar Aqui as coisas da cozinha Não, e você não deve Fazer as coisas Da cozinha Vou começar a juntar Para de mexer Como assim? Você não pode fazer as coisas Sem pedir ninguém, não Eu tô gravando, rapaziada Ô, amor Porque eu quero mostrar Para a rapaziada Que a gente tá indo embora, entendeu? Então essa geladeira Eu já vou desconectar ela Você vai desconectar a geladeira Tá cheio de coisa que vai estragar Eu vou desconectar Para a gente ir embora Amor, a gente não vai Chega Chega Você vai parar esse vídeo Ela não quer aceitar Não, não é aceitar não Você vai parar esse vídeo agora Você vai ligar Para a pessoa que você falou Que ia vir morar aqui nesse apartamento Você vai falar Que não vai vir mais Já era Já tá vindo Já tá vindo de longe, inclusive Tá vindo lá do Ah, que mentira Do... É, tá vindo lá de Recife Tá vindo da onde? Lá de Recife Você é muito mentiroso Você tá me trollando Eu sabia Quando você começou Eu não consegui, Nuno Na hora que eu fui falar O lugar que a pessoa tava vindo Eu me enrolei, mano Não Ah, não, velho Eu só liguei os pontos Porque até parece que alguém E é tipo assim Ligou hoje A pessoa já tá vindo mudar hoje Não, mas você caiu Você caiu demais nessa trollagem Eu não caí Você caiu nessa trollagem sim Porque você tava aí toda desesperada Não querendo sair daqui de jeito nenhum Querendo que eu chamasse outro cara para arrumar Mas eu só pensei Eu não sei nada Tchau Caiu Rapaziada, é o seguinte Ela caiu na trollagem Concluída com sucesso Entendeu? Essa foi a conta Concluída com sucesso, mano Claro que eu errei no final ali Deu uma naguejada Então ela descobriu que era uma trollagem Mas ela descobriu depois E eu fiquei desesperada, mano Então eu considero a trollagem Concluída com sucesso E bem feita Entendeu? Comenta aí Se vocês gostaram da trollagem Ou não, mano Ó, é o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado Pra todo mundo que acompanhou Deixa muito like Se vocês querem ver Outro trollagem com a Natália Aqui no canal E se inscreve no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo Eu posto dois por dia Então se inscreve Pra que você não perca nenhum Tá bom? É isso, rapaziada O canal da Natália Tá aí na descrição Meu Instagram Tá aparecendo aí na tela Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho